Então existem formas de você trabalhar, só que quando a gente fala isso, tem pessoas que vão levar a outro tipo de objeção, vai surgir uma outra coisa na cabeça dessa pessoa quando eu falo sobre isso, que você pode começar com a cozinha da sua casa, mas surgem então outros tipos de objeção. Primeira coisa que a pessoa pensa, poxa Rafa, mas aí eu estou querendo montar uma empresa, isso aqui é um negócio, o que esse cliente vai pensar de mim se eu estiver trabalhando ali com o fogão da minha casa? Eu não acho certo isso e tal, então isso surge na cabeça de algumas pessoas e eu quero dizer uma coisa para você, nesse momento que a gente está passando, por exemplo, de quarentena, não tem como você trabalhar hoje na loja, agora que as lojas estão voltando. Mas até que isso volte tudo certinho, ou mesmo que já tivesse voltado, o delivery não vai parar, o delivery vai ter uma queda assim daqui uns dias, ele vai dar uma reduzida porque as pessoas voltam à rotina normal, mas o hábito de comprar, ele permanece, tá? A constância na compra de produtos ali através dos aplicativos e deliveries, ele vai continuar, as vendas permanecerão ali ativamente, vendendo, gerando receita para você. E uma coisa que você tem que entender é o seguinte, o cliente, ele não vê como você está preparando os seus pratos. O que que acontece? Se você entrar em qualquer aplicativo hoje, do iFood, Uber 8, Happy, iPhone, qualquer aplicativo da sua cidade, você vai poder observar que você não sabe como é que esse produto está sendo produzido lá, tá certo? O que que você vê? Você vê uma foto, você não vê lá, ó, essa aqui é a minha cozinha, assim, assim, assado. Não, você vê o quê? Você vê a foto desse prato, você vê a foto do produto. E normalmente a maioria são produtos que a pessoa pega aí, uma foto da internet coloca ali, tá certo? Então, o cliente não sabe como é que isso está sendo feito ali por trás. Por exemplo, eu estou fazendo isso aqui agora, né? Aí eu estou aqui com a lâmpada, o projetor de... até esquenta no olho, né? O projetor de iluminação virado para mim. E, ó, melhor, o que que tem atrás aqui de mim? O que que tem aqui na parte, atrás do que eu estou fazendo, atrás da câmera aqui? O que que tem aqui? Você não sabe. Mas e o conteúdo que eu estou oferecendo para você aqui? Ele faz sentido? Vai numa curtida, esse conteúdo? Faz sentido para você? Te auxilia na montagem do seu negócio? Então, assim, o que está por trás ali, acaba por si só se tornando irrelevante. Ele é irrelevante a forma. Agora, a qualidade daquilo que você está apresentando, a qualidade daquilo que você está fornecendo, é que o cliente vai levar em consideração. É isso que o cliente quer de você. Então, saiba que o cliente não vê como você está fazendo do outro lado ali. Assim como você pede no aplicativo e não sabe como é que foi preparado, por isso a gente fala muito sobre a questão de higiene, de cuidado com a limpeza, no preparo dos fratos ali, porque o cliente não vê, mas, mesmo assim, você cumpre ali com as regras de higiene, faz uma condição bem preparada, né? Então, olha só, não leve isso como um problema para você, uma dificuldade que vai te atrapalhar na sua jornada, porque dá para você estar em atividade, mesmo estando em casa... E aí E aí O que é isso?